Você entende que é uma decisão difícil pra mim deixar você ficar aqui na minha casa ou não, né? Depois de tudo o que aconteceu. Ainda mais agora de você se pegar roubando no mercado, né? Eu vou deixar ela dormir aqui. Hoje a decisão vai ser difícil. Vai ser difícil. Mas necessária. E aí, Nando? Cara, eu... Pensou, mano? Não, eu... Eu não me decidi ainda, mano. Não sei o que fazer, mano. Mano, você tem que entender, viado. Eu sei que se ela não dormir aqui, ela não tem lugar pra onde ir, mano. Eu dormi nessa chuva, mano. Embaixo de uma ponte, viado. Pô, pelo amor de Deus. Sei que você é um cara de coração bom, mano. Obrigado, independente dos erros dela, viado. Cadê ela? Tá lá dentro, sentada, mano. Pior que tá mesmo. Deixa eu ver. E aí? Como é que você tá? Tô bem. Tá bem? Olha, eu... Você entende que é uma decisão difícil pra mim deixar você ficar aqui na minha casa ou não, né? Depois de tudo que aconteceu. Ainda mais agora de você ter acabado de... Você pega roubando no mercado, né? Sim, não sei. Pois é. Mas... Não tem nem como conversar com... Com o seu parceiro lá. Sua parceira. Não. Nanto, eu... Eu vou deixar ela dormir aqui. Vai. Eu não quero incomodar, tá? Você não quer incomodar? Sim. Você não vai incomodar. É... Isso aqui é o Stitch? É. Tá bom. Vem comigo lá em cima, Nato. Pode me chamar de maluco, retardado. Muita gente já fez isso. Tô interrompendo o vídeo aqui pra falar pra vocês, galera, que vocês podem ganhar esse carro aqui por apenas 59 centavos. Meu carro pessoal, meu golfinho maravilhoso, rebaixado, suspensão a ar. Aqui, ó. Primeiro link da descrição, entra lá. Boa sorte, galera. 59 centavos. Não é pra você. Boa noite. 59 centavos que não era enrustido. Aqui, ó. Colchão... ar de casal. Olha aqueles colchões inflados, né? Tá aqui, ó. Tá aqui. Isso aqui é a bomba. Irmão, é o que eu posso fazer. É um colchão de ar. Tá bom não dormindo na chuva, já tá ótimo, né, mano? Eu espero no meu bem dentro disso aqui, irmão. Eu vou ser sincero com você, mano. Eu não confio em deixar ela dentro da minha casa, irmão. Mas, irmão, não tem o que fazer, viado. Não tem o que fazer, então leva pra você, Nando. Como, mano? Leva pra dormir na sua casa. Minha casa mal cabe aí, eu e meus filhos, mano. Sabe que é pequenininho lá, viado? Só tem uma cozinha, um quarto e um banheiro, mano. Então a gente fala com o Tuba, mano. O Tuba nem está sabendo o que está acontecendo, mano. É. É. Vai sobrar pra mim, mano. Mano, sua casa é gigante, mano. Caraca, mano. Faz bom um pouco de companhia também. Um pouco de companhia, Nando. Companhia eu quero da minha namorada, mano. A Vitória. Sua namorada está a 700 km, mano. Ah, é sério, mano? É, sério. Não quero companhia de uma encrenca que está aqui embaixo, aqui. Mas se a encrenca você pode mudar a vida dela. Ah, não, velho. Nossa, o meu quarto está com infiltração, cara. Está com uma goteira aqui, cara. A parede está cheia de infiltração. Está pingando a minha cama, cara. Meu Deus do céu. Essa casa está caindo aos pedaços também, mano. Ai, ai. Quem deram eu pudesse... Tivesse dinheiro pra comprar essa casa aqui pra poder reformar ela. O boné do beco, logo. Bom, a parada é a seguinte. Eu consegui aqui um travesseiro e um cobertor pra ela, né? Porque frio ela também não pode passar, tá ligado? Embora eu não esteja muito de acordo com isso aqui. Eu não vou deixar ela também passando frio, né, cara? Ô, Nando, como é que está aí? Está enchendo já? Deixa eu ver. Aí, ó. Ô, capanga. Ó. Vou te chamar de Big Mac, tá? Big Mac, pega aqui, ó. Teu cobertor, teu travesseiro, tá? Bom, aqui é onde você vai dormir, tá? Você vai dormir na sala, né? Também não queria dormir no meu quarto, né? E no quarto dos meus pais também não tem nada. Já tá bom. Ótimo. Tá ótimo, né? Não, dá uns cinco minutos aí, eu já encho mais um pouquinho aí. Ou dá pra ela encher um pouco, né? Encher. Ué? Que cara é essa? Vou deixar ele encher. É, folgado também, né? Folgado? Deixa ela atrás. Vai levar pra se encher. Deixa ela encher um pouco aí, Nando. Vai. Aliás. Pera aí. Vem aqui. Cheguei, Nando. Ó. Eu já vou te avisar já, que é pra depois você também falar, não falar que eu não te avisei, tá? Essa aqui é a minha cozinha. Já sei, velho. Ó. Parada é a seguinte, aqui você, você pode comer, né? Eu vou te ensinar onde é que estão as coisas aqui, ó. Tem Nescau, tem algumas coisas aí que você quiser comer, pode comer, tá? Não vou te proibir de comer, né? Pelo amor de Deus. E... Ali é a minha geladeira. Cheguei. Bom, se no caso você tiver fome, tá tudo aqui, tá? Tem um pouco de Coca-Cola, tem alguma coisa. Ah, importante. Tem iogurte, que é meu, mas eu deixo você comer. Tem um pouco de frango aqui, que sobrou do almoço, se você quiser comer, também pode comer. Ah, outra coisa extremamente importante. Isso aqui é bebida alcoólica. Você não pode mexer. Cara, eu bebo de vez em quando, bem raramente. Isso aqui eu ganhei, tá? Então, tipo assim, deixa aqui, tá? Isso e isso aqui também, tá? Ah, aqui embaixo tem suco, se você quiser um suco, você... Tem o chuleps. 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 Isso aqui não era da minha mãe, cara. Minha mãe toma esse traço aqui, mas nem toma. Bom, a geladeira tá aqui, tá? Aqui em cima. Aqui tem um sorvete. Provavelmente você não vai querer um sorvete porque tá chovendo, né? É isso. É isso. É isso. É isso. Fique pra dentro, né? Não é, Nando? Fique pra dentro o sorvete. Lá dentro. Lá dentro, né? Porque o outro sumiu. Que coisa, né, cara? Que coisa, né? Que me avisaram, me falaram aqui, né? Um de vocês aí me avisou, tá? Me avisou, né? Que o meu outro sorvete tinha sumido. Mas tudo bem. Tá explicado. Beleza? Nando. Agora vou terminar de encher aquele colchão ali, tá? Já tá tarde, já. Vai. Vamos, vamos. É isso aí, mano. Tá ligado? Essa foi a melhor escolha que você fez, tá ligado? E outra. Amanhã eu tô aí, tá? Fazendo pente fino nesse beco. Naqueles piques, tá ligado? Tô ligado. Não, 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 não. Posso usar o banheiro? Quero cagar. Ô, Big Mac. Eu não falei pra você que era só pra você usar o radinho em caso de emergência, mano. Mas o lá é uma emergência pra mim. Irmão. Isso aí é contigo, gado. Ah, é comigo, né? É comigo, né? Valeu. Valeu, valeu. Valeu, 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 valeu. Eita merda, cara. Eu fecho o portão. Cara, você tá de palhaçada com a minha cara, ô Big Mac. Eu falei pra você que era só emergência, mano. Mas é uma emergência, por favor. Vai, 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 vai. O banheiro é aqui já. Vai, vai, vai. Não, mano. Eu espero. Eu espero não me arrepender. Eu espero não me arrepender. Eu vou apagar aqui a luz já, tá? Espero não me arrepender, tá ligado? Já tenho certeza, mano. Nem era pra estar acontecendo, mano. Tá ligado? Nem era pra estar dormindo aqui em casa. Mas lá vou eu. Lá vou eu pra esse meu coração gigante, né? Esse meu coração gigante, né? Nossa, cara. Tá chovendo pra caramba. Tá dando infiltração no meu quarto. Tô longe da minha namorada. Tô longe da minha mulher, cara. Que saudade de você, Vitória. Que saudade de você nessas horas, cara. Só queria ter você perto de mim, cara. Preciso falar um negócio. Ah, de novo não, cara. Fala, Big Mac. Fala. Não tem papel aqui, rua. Tá me tirando, mano. Eu falei que eu ia me arrepender, mano. Eu falei que eu ia me arrepender, cara. Já vou. Alguma coisa tá acontecendo. Alguma coisa tá acontecendo. Eu não tô ficando louco. Eu não tô ficando louco. Três e vinte e quatro da manhã. Eu não tô ficando louco. Ô, Big Mac. Você tá na escuta, Big Mac? Big Mac, capanga. Tá na escuta? Se você estiver escutando, responde. Responde agora. Amorradinho. Nossa. Tá chovendo ainda pra caramba, velho. Alguma coisa tá acontecendo. 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 Big Mac Big Mac Ei Tava escutando Eu juro por tudo que eu escutei uns barulhos aqui Eu escutei uns barulhos Vindo daqui de baixo Ainda tô brincando Será? Será que eu solto um? Não Parecia vindo aqui de baixo Big Mac Ei O radinho dela tá ali Big Mac Ei Ei Tá me ouvindo? Caralho Que isso? Tô louco Tô louco nada, cara Você já viu que horas são? Não, não tenho celular Você não escutou os barulhos? Claro que não, desliga isso Não, não desliga nada, você não escutou os barulhos? Não Que barulho? Não foi você que tava fazendo, não era você que tava fazendo barulho? Tava dormindo Sai, deixa eu dormir Deixa você dormir não Jurei que era você que tava, sei lá Soltando minha geladeira Ou fazendo alguma coisa, cara Vou saber Por favor, né Juan? Meu Deus Eu sou mais educada, tá? Deixa eu dormir, sai Educação eu não sei se é teu forte não, cara Eu juro, eu não tô brincando Eu escutei uns barulhos aqui embaixo, cara Do quê? Sei lá, eu escutei uns barulhos, cara Não foi você? Não Eu não sei, escutei uns barulhos Ué, a janela ficou aberta, cara A janela era pra tá fechada Nossa, tá travada essa daqui agora? Não é possível Tá travada essa janela Tá Eu vou... Foi mal, desculpa eu te acordar aí, tá? Vou voltar a dormir, tá? Tá Valeu Boa noite E vê se responde o radinho quando eu te chamar, tá? Tá bom Valeu Que estranho, cara Que estranho Será que foi só, Tom? Eu tô pra cama Eu tô pra cama Legenda por Sônia Ruberti